Boa tarde, primeiramente agradecer a presença dos senhores e senhoras aqui no Ministério Federal, agradecer a presença dos colegas também de mesa e serei breve nesse início para deixar as perguntas dos senhores, mas a coletiva que foi apresentada aos senhores trata especificamente das ações que foram ajuizadas em face dos frigoríficos nos três estados da Amazônia, aqui no MAP, aqui no MAP, na Amazônia de Rondônia, junto com o IBAMA e o MPT. Em síntese, o que nós apresentamos nas ações de serviço público são pedidos em face dos frigoríficos para a sua regularização socioambiental da cadeia produtiva. Nós reconhecemos historicamente o problema que vem, o diálogo que vem se arrastando desde 2009, esse diálogo começou no Estado Federal do Pará e de lá para cá nós tentamos e vemos um diálogo insistente com a cadeia produtiva da CAR para que houvesse a regularização do processo socioambiental da compra da CAR. Hoje, nós identificamos 27 frigoríficos, 26 frigoríficos nos Estados, os três Estados. Esses frigoríficos trazem algum tipo de irregularidade na aquisição, no processo de aquisição da CAR. Essas irregularidades são desde desmatamento ilegal, autoado pelo idômico, quanto trabalho escravo, bem como violação dos direitos indígenas. Relembrando o processo de carne legal de 2009 no Estado do Pará, foram identificadas as aquisições irregulares, nós propusemos acordos para a regularização. Todavia, mais de dois anos passaram e chegamos a um acordo com toda a cadeia produtiva. Esse acordo com a cadeia produtiva vem através de eu te ajustamento por ruta que alguns dos frigoríficos já assinaram. O universo de 26 frigoríficos foram os que nós identificamos através de investigações dentro do Ministério Público Federal, cruzando dados de áreas embargadas, áreas com trabalho escravo e violação dos direitos indígenas e a venda do gado para os frigoríficos. Essa responsabilidade dos frigoríficos decorre da própria lei. nós estamos aplicando apenas a legislação à responsabilidade dos agentes econômicos da cadeia produtiva. Então, em dados gerais, nós obtivemos um valor de indenização de R$ 556 milhões, aproximadamente. identificamos 55.699 animais em fazendas com irregularidades e o abate decorrente dessa irregularidade, nós reputamos ilegal a aquisição dessa carga. Então, hoje é apenas mais um passo evolutivo nesse combate a irregularidade da cadeia produtiva da carga. Nós deixamos claro aqui nesse momento que o diálogo não cessou. Nós queremos que os frigoríficos venham sentar junto com os atores que ajuizaram essa demanda e que venham a chegar a um acordo para a regularização da cadeia produtiva. Nós acreditamos, sim, que o setor tem e funciona com uma grande parte regular, todavia não podemos nos omitir como a falta de regularidade por parte do setor. Nós abrimos o diálogo, acreditamos nesse diálogo e acreditamos em ideias propositivas de melhoras da cadeia, tanto na questão socioambiental quanto na questão de regularidade sanitária. Então, o Ministério Público Federal, junto com seus parceiros do IPT, do IBAM e os Ministérios Públicos do Amazonas e do Rio de Janeiro, acreditamos que possamos chegar a um bom senso com a cadeia produtiva da carga, porém, não podemos nos omitir da função de exigir isso judicialmente. Essas são as primeiras palavras. Temos mais números disponibilizados aos senhores através de uma revista e acreditamos que esse será apenas o primeiro passo no Estado do Mato Grosso, reconhecendo que já existem frigoríficos já assinados o termo de ajustamento de conduta, mas que esse será um passo fundamental para que regulemos toda a cadeia produtiva da carga e que não persistamos no erro de compra diária irregular. Essas eram as primeiras palavras. Vou passar a palavra para o Dr. Leonardo, que tem mais informações do Amazonas. Boa tarde, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua presença. Muito bem. O que eu acho que precisa ser deixado muito claro é que o objetivo dessa iniciativa, por parte do Ministério Público Federal, por parte do Ministério Público do Trabalho, do Imbano, e dos Ministérios Públicos dos Estados do Amazonas e de Rondônia, é a tutela de três mil e três esferas. A primeira tutela, a proteção do meio ambiente. Em segundo lugar, a proteção do consumidor, que não sabe, não conhece a origem da carne que adquire e consome. E, finalmente, também, a tutela da ordem econômica, na medida em que se busca, com essas iniciativas, a repressão da concorrência desleal. Aí toda a ideia de dumping ambiental e social, na medida em que aqueles que se beneficiam, lucram com a exploração do trabalho escravo, como o desmatamento da Amazônia, atuam em condições muito mais favoráveis do mercado do que aquele produtor que realmente deseja trabalhar na legalidade, com todo o licenciamento ambiental, se preocupando em condições dignas para os seus trabalhadores. Então, basicamente, são esses três grandes objetivos. A proteção do meio ambiente, do consumidor e também o combate à repressão à concorrência desleal que rolam nas condições de mercado. Um outro aspecto é que essas iniciativas desse Programa Carne Legal mostraram um resultado muito positivo, agregado a outras iniciativas, como o projeto de municípios verdes e também as ações dos demais parceiros, do IBAM, do MPT, de combate ao trabalho escravo e também de combate ao desmatamento. Então, é possível notar que os índices de desmatamento do estado do Pará, do estado do Mato Grosso, do estado do Acre, por exemplo, caíram absolutamente, foram muito mais reduzidos do que os índices de desmatamento do estado do Amazonas, que, por exemplo, observou um aumento de 60%, se nós considerarmos os últimos três anos, de 2009 a 2012. Portanto, é mais que conveniente que essa iniciativa seja também estendida aos outros estados da Amazônia Legal, em especial ao estado do Amazonas. Uma outra observação que deve ser feita é que o Ministério Público não sabe muito bem que a cadeia não vai se regularizar da noite por dia. Preciso que haja um tempo para isso, que isso seja paulatino, que isso seja progressivo. Por isso é que nos acordos propostos ao setor da pecuária, estão previstos prazos partíveis, prazos alugados para uma progressiva e paulatina regularização da cadeia. Essa ideia, o Ministério Público jamais imaginou que isso pudesse ser feito na noite por dia. Daí a ideia de se prever, por meio de ter ajustamento de conduta, essa progressiva regularização socioambiental da cadeia. E uma outra iniciativa que vai destacar, nesse momento, é que a partir do ajuizamento dessas ações, são 21 ações fispúblicas aqui no âmbito do Mato Grosso, são duas ações fispúblicas no âmbito do estado de Rondônia e três ações fispúblicas no âmbito do estado do Amazonas. Portanto, nós temos aí 21 frigoríficos aqui no estado do Mato Grosso, dois frigoríficos no estado de Rondônia e três frigoríficos no estado do Amazonas. Cabe lembrar que essas ações não esgotam as investigações que continuam, que prosseguem no âmbito dessas procuradorias da República, não se podendo dizer, desde logo, quais medidas serão adotadas em futuro em relação aos demais frigoríficos. Isso pode ser apurado ainda por meio dessas investigações. Só para dar um exemplo no estado do Amazonas, atualmente existem oito frigoríficos que atuam de maneira formal, ou seja, possuem inspeção sanitária ou federal ou estadual ou municipal. Recentemente foi também instaurado um inquérito sobre o público para poder investigar o abate clandestino de gato, e se estima que existam, por exemplo, no estado do Amazonas, mais de 50 estabelecimentos de abate clandestino. Então, nesse momento, a investigação do cargo legal teve como foco aqueles que estão, do ponto de vista sanitário, ou que possuem inspeção, são cerca de oito, estão sendo agilizadas três ações físicas públicas, e as investigações prosseguem em relação aos demais. A partir do agilizamento dessas ações, estão sendo feitas, ao longo dessa semana, comunicações às principais redes de supermercados e redes de fast food. Então, os senhores vão receber aí uma listagem dos supermercados e das redes de fast food que vão receber essas comunicações. Basicamente são comunicações acerca do agilizamento dessas ações e uma recomendação para que sejam adotadas medidas no sentido de e-supermercados e redes de fast food adotarem medidas no sentido de evitar a compra, a comercialização, a aquisição de produtos ou vinhos provenientes dessas áreas regulares. Nesse sentido, vale também destacar a celebração, nas últimas semanas, do termo de cooperação entre o Ministério Público e a Associação Brasileira de Supermercados, que sempre se mostrou uma parceira muito importante no Ministério Público, no sentido de dar transparência ao processo de comercialização da categoria e também a proteção do consumidor mediante o estímulo a que os supermercados realmente informem o consumidor a procedência, a origem da carne que está sendo comercializada. Muito bem, só essa é a mensagem preliminar e eu coloco à disposição para questionamentos posteriormente. Faço a palavra o Dr. Alguim e o senhor Alguim. Boa tarde a todos, agradeço também a todos os senhores. Bem, o discórdia já colocado muito bem como funciona essa iniciativa do Ministério Público Federal para regularização da categoria de governança no país. Inicialmente, partimos de um método seguro de trabalho, trazendo guias de transporte animal dos Institutos de Sanidade Animal do Estado e, a partir disso, nós conseguimos cruzar os dados e conseguimos obter, então, os frigoríficos que estão comprando e adquirindo dados dessas áreas embargadas, tanto áreas embargadas do programa, como áreas de trabalho escravo e terras indígenas na Amazônia Federal. Bem, a partir dos usamentos de dados e da obtenção dos frigoríficos, o Ministério Público Federal trouxe e manteve um diálogo com os frigoríficos que foram identificados e, a partir de então, os frigoríficos trouxeram a possibilidade de, dentro do acordo proposto pelo Ministério Público, trouxeram a possibilidade de demonstrar quais eram as dificuldades do setor da renda produtiva e o Ministério Público, então, anuiu com algumas dessas propostas e, então, a inscrição, então, tendo um diálogo de conduta possível. E, no estado de Rondônia, nós conseguimos, na semana que passou, o termo de aditamento de conduta com os frigoríficos, que foi o Chá de Norte e Sul e anuiu o termo de aditamento de conduta proposto e nós queremos enfatizar que o termo de aditamento de conduta proposto foi uma obra única e unilateral para o Ministério Público Federal. Trata-se de um trabalho que já tem sido proposto e demonstrado pelo setor produtivo da carne há tempos e eles também participaram dessa obra conjuntamente, o termo de acordo, portanto, não é unilateral e exclusivo do Ministério Público Federal. Bem, no distante do programa de Rondônia, nós continuamos a investigação em relação a vários outros frigoríficos. Tivemos indícios de que há outros frigoríficos também que abatem e comercializam carne de águas empalhadas por urbano e continuamos, então, investigando as integralidades para produzir as integralidades pela parte de carne na Amazônia. Obrigada. 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 E também não fechamos a oportunidade para o diálogo e realmente transferir essa responsabilidade acordada entre as partes para que no futuro, de forma progressiva e evolutiva, acabemos tanto com o desmatamento ilegal, quanto com o trabalho escravo e com vazões internas indígenas. Esse é um culto desse programa de carne legal e a tentativa de chamar a parceria com o setor produtivo e acabar extinguindo esse problema que há que nos dão para os brasileiros em geral. Então, relembrando os números, 25 frigoríficos, 21.165 animais gerando uma multa de R$ 211 milhões. Esses são os dados do Mato Grosso. 25 ou 22? Perdão, 21 frigoríficos no estado do Mato Grosso, os 26 porque ainda tem 2 de Rondônia e 3 do Amazônia. Mas, sem menos importância, com a mesma importância em relação ao Amazonas, ainda tem um número bem alto de abate clandestino. E isso tudo leva a uma multa ainda mais extensa. A gente está chegando a uma multa, uma indenização de R$ 586 milhões e R$ 990 mil. Esse é o vídeo geral da aplicação do São Paulo. Tem uma dúvida, 21 frigoríficos e o senhor poderia dizer que você tinha... 21 frigoríficos, os animais abatidos são 21.165 animais abatidos regularmente, gerando uma indenização plenteada na justiça através dessas ações de R$ 211 milhões. A ação consiste nesses pagamentos de multas de reparação dos anos? É isso ou existe mais alguma coisa? Não, nós exigimos alguns de nossos pedidos extraporem uma questão monetária. O que pedimos, tem alguns pedidos de obrigação de fazer que trazem a obrigação judiciária, pedimos ao judiciário que os frigoríficos se responsabilizem em informar os consumidores. a origem da sua origem do produtor animal. E também eles tenham, estabeleçam... que tem uma obrigação de monitorar a sua origem, que seja feita de forma correta o monitoramento dessa origem, e que assumam também uma obrigação de não fazer daqui em diante, com aplicação de multa, para que deixem de comprar das áreas embargadas, das áreas com trabalho escravo e áreas de terras indígenas. São duas coisas. são duas coisas ilícitas dessa carga. Isso vem ao encontro do tempo de cooperação que estabelecemos com a Abras, para a Abras também. ou seja, a associação de supermercados também se comprometeram de fazer essa identificação e garantir o selo de qualidade para garantir que a carga ofertada no supermercado não seja de área individual. os 21 mil no estado do Mato Grosso foram do início do ano de 2012, de janeiro de 2012 a setembro de 2012 foram os dados obtidos, ou seja, continuam as investigações e isso ficou bem difícil na fala do Dr. Leonardo, considerando que essa investigação é progressiva. a nossa ideia de acordo é para que evitemos passar de um setor tão importante para a economia brasileira e que opera de forma legal e exata, evite-se passar por essas novas aquisições irregulares sem serem responsabilizadas por isso. Então, a nossa tentativa de acordo é essa. A nossa tentativa de acordo é buscar regularizar igualmente por todos, todo o setor produtivo de compra de carne. Aqui, tanto o Mato Grosso da Amazônia e do Rondônia. E toda a Amazônia da Europa. Mas esses que foram realizados, é possível se eles aceitarem entrar no diálogo? Sim, sim. Na verdade, a busca do diálogo é para justamente evitar a provocação dessas demandas judiciais e como foi feito no Pará com o ano de 2009, 2010 e 2009, chegamos a um bom senso, um acordo para que os frigoríficos se comprometam a não comprar mais áreas de áreas embargadas e áreas que estão desirreguladas. Essa é a nossa questão de pensão, de pensão de um futuro, de um futuro de responsabilização socioambiental em toda a cadeia e produtiva. Se termina, uma última colocação. O Ministério Público, junto com a parceria do Ministério Público de Trabalho, do Ministério do Estado, em especial do IBAMA, que é um parceiro nessa iniciativa, o IBAMA também é autor dessas ações, até porque o IBAMA é responsável pelo embargo dessas áreas por desmatamento. Esses órgãos, e isso mostra a força dessa iniciativa, toda essa parceria mostra a força dessa iniciativa, não estão exigindo nada mais do que o cumprimento da lei. Não é uma invenção desses órgãos. A legislação, em especial a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1938, considera como corruidor todos aqueles que integram a cadeia produtiva, ou seja, todos aqueles que contribuem de forma direta ou indireta para a degradação ambiental. Portanto, todos aqueles que oferem lucros a partir da degradação do meio ambiente, a partir da exploração do trabalho escravo, são também responsáveis por esses danos. Portanto, têm que adequar a sua produção. Então, o que se busca não é nada mais, nada menos do que, pura e simplesmente, o cumprimento da lei. A questão dos números de acordos já realizados. A gente está falando de quantos frigoríficos chegaram, sentaram e fecharam acordo fora esses... Já existe atualmente cerca de 100 acordos celebrados no âmbito do estado do Pará, no âmbito do estado do Mato Grosso, do Acre e de Rondônia também. Para a sua participação... É preciso prestar também que houve um acordo em toda a Amazônia Legal firmado por um dos maiores frigoríficos do mundo, pela JPS, que foi utilizado esse acordo e nós obtivemos com ele, através de um diálogo constante, Nós continuamos esse acordo e, para nós, a produção da carne, creio que seria um acordo exponencial para demonstrar que é possível haver compatibilidade dos meios de produção da carne com a legislação ambiental e social. Quem faz o acordo tem que ter ido para poder entrar nessa norma? Como funciona? O acordo foi inicialmente trazido pelo Ministério Público e houve um diálogo constante durante aproximadamente um ano com a JBS e seus assessores indígenas. Eles trouxeram também as dificuldades que eles tinham de adequar e qual era o prazo que eles precisavam de adequar a sua fiscalização e o seu controle, nada a ver. E nós, visualizando essa necessidade de doação de prazos, de envio de uma série de adequações, nós fizemos, então, um acordo possível, um acordo praticado juntamente com essa grande empresa de abatividade. O que acontece, Arthur? Porque a JBS tem muitos problemas no Estado, que estão sendo muito do trabalho, e o outro e ele tem o próprio propósito também, que os informatórios têm os problemas. Eles estão seguindo ou ainda está esse problema? O que é que não pode ser matido no acordo? Pois é, eu peço para esse. O JBS possuía, anteriormente, uma coisa assinada com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vem acompanhando o cumprimento desse acordo. Na hipótese de identificarmos o cumprimento desse acordo, o JBS, na forma do acordo, vai ser modificado para poder regularizar a situação. E isso vem sendo feito. Só que os prazos de regularização do acordo anterior se venceram no final do ano passado. Diante disso, foi celebrado um novo acordo com novos prazos. Esse novo acordo celebrado para a Amazônia Mestre é exatamente o modelo que se pretende estabelecer para todos os frigoríficos da Amazônia Legal. O que nós estamos chamando, Adriano, de TAC Uniforme. Termos de Estabilidade de Conduta Uniforme para a Amazônia Legal. É exatamente esse modelo que foi proposto, foi levado a todos os frigoríficos dos Estados da Amazônia Legal, em especial Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, para que fosse celebrado. Esclarecendo a questão dos prazos. Esse termo justamente de conduta, depois pode ser despropelizado, hoje, essa proposta, que foi levada aos frigoríficos, e prevê prazos de regularização que variam. Desde o final desse ano, final de 2013, até... Até o final de propriedades menores, até o final de 2016, até meados de 2016. Então, vejam que é uma regularização realmente progressiva, que abrange aí a adesão ao cadastro ambiental rural, obtenção, pelo menos requerimento da licença ambiental, em geral, e outras obrigações que eu devia encontrar nessa proposta de tarde. Tem que esclarecer que no Estado do Mato Grosso, existem outros acordos que já foram assinados, a JBS já tinha assinado no Estado do Mato Grosso, a Martri também já teve o termo de ajustamento de mundo, que era assinado, a Independência também já teve esse termo de ajustamento de mundo. E existe mais outra, e temos uma que assinou, nesse momento que oficiamos, agora, em cinco de... Ah, tá aqui, ó. São José do Matrimicano, MPDA, é uma... 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 uma enorme setora... um setor político do Estado, porém, já aderiu ao acordo, e busca também a regularização. A proposta que vamos afirmar é desse acordo. Nós queremos, sim, sentar com o setor positivo e chegar a um bom senso, porém, para cumprir a legislação, nós não podemos nos omitir na fiscalização, não cumprimento a legislação legal. Então, essa é o nosso sinal. Estamos ajuizando a demanda, porém, acreditamos no bom senso do mercado, e vamos solicitar um diálogo, e nesse diálogo, chegamos a um termo que vimos já com esse diálogo, com as associações, com a Associação Brasileira de Frigorivo, o atrativo, temos um diálogo há mais de dois anos, com a ABF, que é a Associação Brasileira de Exportadores. Nós acreditamos que o bom senso vai prevalecer, porém, não podemos nos omitir na fiscalização e no cumprimento da lei. O que eu posso deixar aqui, com uma mensagem final, é que todos os órgãos que têm referência, acreditam no diálogo, porém, vamos sim ajuizar as demandas, caso não tenha esse diálogo ser exercido. Então, é isso, e não se adequem, os que hoje não se adequem à legislação social e ambiental. Essa é a realidade atual aqui, tanto do Estado de Madrugos, como do Amazonas, como do Amazonas. Talvez o Estado do Amazonas, apenas para o meu lado, o Estado do Amazonas, que tem aí um índice bastante relevante na quantidade de gado, que quando foi desanimada toda a comercialização de gado no período de 2010, 2011, são dois anos, portanto. Nesse período, abrangendo esses três grandes frigoríficos do Estado do Amazonas, do Olimpital, do Amazonbo e do Urbano, foram identificados mais de 34 mil ovinhos comercializados de aves regulares, gerando um pedido de indemnização a ser fixado pelo papel do Luiz, na ação, não inferior a 340 milhões de reais. Apenas para se conhecer qual é o critério, esse pedido de indemnização é baseado em quase 10% daqui a um previsto para multa com descumprimento de 4. Mais, a gente está à disposição aí para... Obrigado. Obrigado.